As imagens mostram o motociclista em alta velocidade empinando a moto. O homem atinge a lateral do automóvel e é arremessado a vários metros de distância. O acidente aconteceu na Avenida Sergipe, em Gurupi, e foi registrado pelas câmeras de segurança de um posto de combustível na tarde da última quarta-feira. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital. Ele teve apenas escoriações. A polícia militar disse que a mesma moto havia sido apreendida na semana passada porque o condutor também estava empinando em via pública. Eu tenho um domínio de